Seja muito bem-vindo ao Linux Chips e agora nós vamos falar sobre o comando Kill, né? Você provavelmente selecionou esse vídeo lá da nossa série de gerenciamento de processos, não foi isso? Muito bem, então agora vamos lá conhecer um pouquinho sobre Kill, que é um comando que você utiliza para matar, finalizar outros processos. Vai! Muito bem, agora nós vamos falar sobre o Kill e eu vou dar o último golem na cerveja. Acabou! Mas era o último vídeo, o último golem faz todo sentido, ainda bem, né? Então vamos falar lá sobre o comando Kill. Quando você quer finalizar um processo, você normalmente utiliza o comando Kill. Mas o Kill é muito mais do que isso, ele serve para enviar sinais aí para os processos. Como que eu utilizo o comando Kill é muito simples. Primeira coisa, eu preciso saber qual o PID do processo que eu quero finalizar. Já vai um spoiler sobre o próximo comando que nós vamos ver, que é o PGREP. O PGREP serve para visualizar o PID de determinado processo em execução. Sem precisar dar lá um PS, espaço AUX, PipeGREP, o nome é mais fácil com o PGREP. Como que eu faço é muito simples. Eu vou deixar ele aqui no terminal de cima, o VI é aberto. No terminal daqui de baixo eu vou digitar o seguinte, PGREP espaço VIN, dou um ENTER, ele me retorna o que? O PID desse processo, do processo do VIN. Vou matar esse processo. Kill espaço, o PID, dou um ENTER. O que que acontece? Quando eu utilizo o Kill espaço, o PID, ele por padrão utiliza o valor 15, ok? Então é a mesma coisa que eu digitasse Kill espaço, menos 15, espaço PID. O que que é o 15? Ele encerra elegantemente. O 15 é o sinal term, ele vai encerrar o processo elegantemente, ok? Bonitinho, da forma correta, como se deve ser finalizado. Mas eu posso enviar outros sinais, como por exemplo o 9. O 9, se eu estou tentando finalizar um processo, através do Kill, utilizando o 15, que é o termo, e o processo não é finalizado, eu posso forçar. Como que eu forço? Utilizando o sinal 9. O sinal 9 é o sinal de Kill. Então vai lá, Kill espaço menos 9, espaço PID. O que que ele vai fazer? Ele vai finalizar esse processo na força bruta, ignorante e tudo mais. Ele vai matar, bem morto. É uma interrupção de emergência. Um outro cara bastante conhecido também é o sinal 1, que é o RUP. O que que ele faz? É como se fosse um reload no processo. Se você quer conhecer outros sinais referentes ao Kill, acessa aí, man, espaço, Kill. Lá vai ter os sinais todos bonitinhos, para que você possa conferir um a um, quais são os sinais que você pode enviar para o comando Kill. Lembrando, com o comando Kill você precisa, Kill espaço sinal, espaço PID. Se você não passa o sinal, o sinal default que ele envia é o 15, que é o de termo, ok? Nos próximos vídeos nós vamos falar sobre o P-Grab, P-Kill, Kill All e outros mais para gerenciar o processo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vejo vocês logo em breve. Vai! A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.